Você é hóspede aqui? A senhora sabe o que eu sou. Me viu na recepção mais cedo. Número do quarto. Aê, eu só quero agradecer a todo mundo. É, talvez seja hora de parar. Eu vou me aposentar, tá ligado? Depois de ser MVP por sete anos consecutivos, já tô muito rico, sabe como é que é? Ó, sai daí, garoto, desliga essa música. Todos vocês saiam daqui. Você é hóspede aqui? A senhora sabe o que eu sou. Me viu na recepção mais cedo. Número do quarto. Eu não sei. Não sabe o número do quarto. Eu não fui pro quarto ainda, os meus pais... Me mostra a chave. Senhora, eu já falei, os meus pais fizeram um check-in, eu não sei em que quarto eu tô. Certo, tá bom, vamos. Não, deixa ele em paz. Ele tá aqui com os pais dele, é do time de beisebol. É, cara. Saiam daqui agora, todos vocês. Anda, vamos lá daqui. Vamos, gente. Sorte sua que não chamei a polícia.